E olha só, a polícia vai investigar as causas de um afogamento ontem na represa de Rio Preto. A vítima brincava na água com uma amiga. O afogamento foi próximo ao vertedouro da represa municipal, ao lado do Palácio das Águas. Segundo a polícia, a vítima, um morador de rua de 40 anos, brincava na margem da represa e depois teria mergulhado para uma área mais profunda. Uma amiga dele, que estava junto, disse à polícia que ele tentou nadar, mas não conseguiu voltar. O corpo de bombeiros foi chamado e o homem foi retirado da água, mas já estava sem vida. O corpo foi levado para o IML de Rio Preto para passar por exame necroscópico. O caso foi registrado como morte suspeita.